Caramba hein rapaziada, eu tô vendo que hoje o vídeo vai ser cheio de novidade. E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de atualização de preços da loja Mil Graus Games na Surf Ipigenia. Gente, já aproveita, já deixa aquele like aí pra poder fortalecer o trabalho da gente, tá? Se inscreve no canal também, tá? E após esse vídeo aqui se inscreva no canal da loja, tá? Que tá tendo bastante novidade, hein? Vocês sabem que estão rolando aí os sorteios da loja. Tem um sorteio aí de bater 2 mil inscritos, eu vou colocar aí depois, aqui pra vocês verem como que participa desse sorteio aí, tá rolando, tá? E também o sorteio aí, o mais novo sorteio da loja, olha só que bacana cara, olha esse controle aqui personalizado da loja, tá? Meu, tá show de bola cara, olha só aqui em cima que bacana, ó. Nossa, esse aqui pra quem gosta de Call of Duty igual eu, jogo de tiro, meu, que controlão hein? E esse controle aqui, ele vai ser sorteado também, vai ser o sorteio de fim de ano, tá bom? O controle personalizado da loja, tá? Além do outro sorteio que tá rolando também. Então pra vocês entenderem como é que vai funcionar o sorteio, assistam o vídeo aí que eu vou tá falando no decorrer do vídeo, tá bom? O vídeo tá cheio de novidade gente, olha que bacana aqui, é uma novidade que me chamou muita atenção, pra você jogar aí, ó, no seu celular e no PS3 e PS4, igual você joga com o PC. Vou falar mais sobre esse negócio também. E um outro recadinho que eu tenho pra falar pra vocês, os preços que você tá falando aqui hoje, é o preço referente a essa semana, tá? Os preços são sujeitos a modificação, por causa da conta do dólar, entendeu? E outros itens também, né? Outros fatores, então por isso que às vezes dá uma oscilada, né? Mas assim, o fator predominante mesmo é o dólar, a gente vê aí que tá sempre em alta, em baixa, em alta, em baixa, então sempre dá aquela modificada no valor, mas não muita coisa. Então antes de tudo, entre em contato com a loja, entre em contato no WhatsApp, tá que tá aí no vídeo e na descrição o tempo inteiro, beleza? E esses valores, então, aqui é referente a essa semana e os preços são sempre sujeitos à modificação, tá bom? Então agora vamos começar a falar de preços, tá bom, gente? Vamos começar a falar dos consoles. O console que eu vou falar agora vai ser do Xbox One S de 1TB, eu tô aqui com a colinha já pra mim não esquecer, tá? O Xbox One S de 1TB com controle, os cabos tudo bonitinho ali, novo, tá? Novo, lembrando que a loja também tem itens semi-novos, mas eles são separados, entendeu? Se você quer novo, tem. Se você quer semi-novo, também tem. Os itens são separados e também é informado pro cliente, né? Se ele vem aqui e quer um item semi-novo, tá aqui. Se ele quer um item novo, tá ali, né? Tudo separadinho, beleza, gente? Pra não ter essa confusão de, ah, me vender um item usado como item novo. Aqui não acontece isso, tá bom? Então vamos lá, Xbox One S de 1TB com controle, os cabos, novo, tá? Chegando aqui, eles vão atender você, né? Vão mostrar aqui que o item tá lacrado, né? Vai deslacrar na sua frente e vai testar aqui na TV, beleza? Você pode também confirmar o número de série do console, você bate com o número de série da caixa, tá bom? Tudo certinho, beleza? Então, gente, o Xbox One de 1TB, ele hoje está custando 1.279, tá? 1.279, o Xbox One S de 1TB aqui, ó, beleza? Agora a gente vai falar do PlayStation 4, tá bom? Tô com o PlayStation 4 aqui de 1TB, beleza? Modelinho HDR, você vai vir aqui e você vai pegar sempre os modelos de PS4 mais atuais, tá? Com os números de série mais atual, beleza? Eu tenho esse daqui que é o modelo de 1TB com controle, tá bom, gente? De novo na caixa, com todos os cabos e tudo mais. Esse PS4 aqui, ele hoje está saindo por 1.579, tá bom? Se você quiser pegar o PS4 com algum jogo, vocês podem estar negociando com eles também, tá bom, gente? Ó, vou mostrar pra vocês aí o jogo lançamento da semana aí, né? Call of Duty Modern Warfare. Aí temos aí também a versão do Xbox One, tá? E a versão do PS4. Tá da hora pra caramba esse jogo aqui e é incluso também o pôster, gente, ó, que legal, né? Então se você quiser aí já adquirir o seu videogame com jogo também é possível. Vocês conversam aqui com eles, negocinho da melhor forma, tá bom? Se você quiser também pegar aqueles bundles que tem 3 jogos e tudo mais, a gente tem ali em cima ali também, tá bom? Aí tá aqui, ó, PS4 de 1TB com 3 jogos, tá? Ele hoje está por 1.769, tá? PS4 com 1TB, 1 controle e os 3 jogos ali do bundle que a gente tem hoje o bundle do Raybon Six Age, Detroit e Days Gone, tá? Vai esses 3 jogos aí por 1.769, beleza? A gente lembrando que os preços estão sujeitos à alteração. Então antes de você vir aqui, dá uma confirmada no WhatsApp e fala, ó, ainda tem esse item por esse preço, entendeu? Beleza? Aí se você quiser um PS4 aí melhorado, né, a gente tem aí a versão do PS4 Pro, tá? Se você precisa aí de um videogame aí mais potente, temos aí a versão do PS4 Pro que hoje está saindo por 2.049, tá? Com 1TB, um controle, se você quiser um joguinho a mais também, o mesmo esquema, só conversar com eles aqui e negociar um valor legal aí que você está levando um controle a mais ou um jogo a mais, tá bom? E também tem aí, ó, a PSN Plus, o pessoal está vendendo aí os 3 meses de PSN Plus. Se você tiver interesse aí, né, ah, eu quero testar, ver como que é uma PSN Plus e tal, tem aí os 3 meses, estão vendendo a R$35, tá bom? Galera, a loja também, ela é sortida de acessórios, tá bom? Então se você precisar de headset, de controle, de qualquer acessório, de qualquer videogame da nova geração aí, a gente tem aqui também, tá bom? Os controles hoje, eles estão a partir de R$219, tá? Os controles aqui dos videogames mais novos aqui, tá bom? Aí pessoal, lembrando que se vocês quiserem controles personalizados também, ó, a loja tem, ó, que legal esse aqui do Fortnite. Ó, esse daqui é de corrida, hein, esse aqui é do Ayrton Senna, ó, que bacana, hein? Galera, e novidade na loja, hein, a loja agora está vendendo uns bonecos action figures, tá bom? Então se você precisar de action figures para dar aquele ne-chan aí na sua coleção, tem aqui também, ó, os bonecos aí dos super-heróis, né? Tem vários aqui, cara, tem do Ryu, tem do Hulk, Homem de Ferro, ó, o Clayton, conhece o Clayton? Ó o Clayton aí, ó. Cara, olha que bacana, olha esse detalhe aqui, ó, tem até a cabecinha lá, tá vendo? Meu, que sensacional, hein? Tem também na loja, olha aí, ó. Você conhece o Clayton? Nintendo Switch, o queridinho aí, ó, Nintendo Switch, meu, esse aqui é meu showdown, ainda vou ter um desse aqui, gente. Hoje o Nintendo Switch, detalhe, esse daqui, ó, é o modelo mais novo, tá bom? E hoje, gente, o Nintendo Switch, ele está custando R$ 1.699, tá? Modelo novo, tá, gente, modelo novo, prestem atenção nisso. Acessórios de Switch também tem aqui na loja, olha só que legal, olha essas cores aqui do Joy-Con. Bom? Diferenciado, hein? Tem aí na loja também, se você precisar de outros itens aí, né, do Nintendo Switch, tem também, ó, controle com fio, olha que bacana, né? E aqui o Pro Controller aí, sem fio, ó. Demais, hein? Pessoal, você precisa de acessórios também pro seu Switch, ó, tem aí o estojinho, ó, do Pro Controller, olha só que legal a case, viu? Demais, hein? Tudo aí, tudo isso aí tem na loja, beleza? Então, ó, precisa de qualquer coisa, tem jogos também, hein? Deve ser a loja que mais tem jogos de Switch, é aqui. Então, se você precisar de comprar o Switch e quiser levar ele completinho, com estojo, com acessórios e com jogos, tá no lugar certo. Agora, antes da gente mudar de assunto, vou mostrar pra vocês isso daqui, cara, que me chamou muito a atenção. Ultimamente eu venho jogando muito no PC, o Call of Duty Mobile. E também, é, vi que tem uma diferença de você jogar com mouse e teclado e jogar com controle. Cara, com mouse e teclado é bem melhor você jogar jogo de tiro. Então, olha só o que fizeram, né? A Rory, o que que ela fez aí, ó, pra você ter essa mesma experiência de jogar, é, emular, né? Na verdade, você jogando em um PC, mas jogando no seu PS4 e PS3, ó. Isso aqui é de Play 4 e PS3. E também, ó, dá pra você colocar no seu celular, cara. Imagina você jogando o PUBG aí, ó, o Call of Duty Mobile também, com isso daqui. Cara, sensacional, hein? Legal essa ideia aqui, curtir. Então, você precisa desse item aqui, ó, tem aqui na loja. Ó, pra você jogar aqui também, ó. Jogar com mouse e teclado com o Call of Duty novo. Ó, que bacana. Então, ó, precisou de um item diferenciado, cara. Ó, consoles, acessórios. Meu, entre em contato com a loja aí. Vocês vão ter a necessidade de vocês aí supridas. Olha só, que legal, hein? É, eu sei, eu sei. Você que é mais saudosista, tava olhando aqui pra esse controle arcade, né? Eu sei, eu tô ligado, eu tô ligado que eu também sou assim, gente. Controle arcade com 12 mil jogos, tá? São emuladores aí, de... Eu acho que é desde o Atari, né, até o Dreamcast ali, mais ou menos, tá bom? Então, meu, tem The King of Fighters, tem Street Fighter, Donkey Kong, Mario, todos os clássicos. Tem aqui, ó, e dá pra você jogar de dois, tá? Ele também dá pra você ligar aí na sua TV mais nova, no HDMI. E dá pra você encaixar mais controles também, tá? USB. Esse controle arcade aqui hoje, ele está saindo por 600 reais, tá bom? Com 12 mil jogos, beleza? Pessoal, agora vamos falar dos seminovos, tá? A loja também trabalha com seminovos. Então, aqui hoje temos 360, temos o PS3, PS2, tá? De vez em quando, quando aparece aqui, às vezes tem o PS4 e Xbox One, tá? Então, se você precisar de usado, tem que confirmar também se eles têm disponibilidade aí, né, de um estoque de usados, beleza? Se você tem aí os seus videogames antigos, da geração passada, como PS3, 360, e quer dar ele como parte de pagamento pra pegar um videogame da nova geração, a loja também faz isso, tá? Então, entre em contato com eles, negociem, ou então venham aqui na loja com o seu videogame também pra fazer uma avaliação e vocês estarem dando eles como parte de pagamento e pegando aí um videogame da atual geração, tá bom? Galera, agora a gente vai falar do sorteio, tá? Do controle personalizado. Lembrando que o outro sorteio, que é de um jogo da atual geração, está rolando ainda, tá? Eu vou falar pra vocês aí, relembrar daqui a pouco como vocês fazem pra participar do sorteio, né, do jogo. Mas agora é o sorteio de fim de ano que é do controle, tá? O controle aí da loja, legal, original, tá? Personalizado. Olha aí, ó. Que bacana, hein? Pessoal, aí é muito simples, pra você participar, tá? Pra estar ganhando o controle, sigam a loja no Instagram, vai estar aqui na descrição do Instagram deles. Você vai comentar na foto do Instagram, que eu vou deixar aqui também, tá? Você vai comentar ali, quero participar do sorteio e marca dois amigos. Pronto, marcou dois amigos na foto ali e escreveu que quer participar do sorteio, a gente vai fazer o sorteio a partir desses comentários ali, tá bom? Então, recapitulando. Entra no Instagram, segue a loja, comenta na foto, tá? Que eu vou deixar aqui também embaixo, comenta na foto que você quer participar do sorteio e marca dois amigos. Tá bom? Pronto. Já tá participando, já, tá? E o sorteio, ele vai acontecer no dia 5 de janeiro, tá? A gente vai esperar passar as festas, né? Pra ter bastante gente ali concorrendo. E no dia 5 de janeiro, eu vou fazer a live fazendo o sorteio, tá? No meu canal, beleza? No canal C2. Sobre o sorteio do jogo da atual geração, gente, é só vocês clicarem aqui na descrição, no vídeo, tá? No último vídeo, acho que é o último vídeo que eu fiz, eu falo sobre as regras do sorteio, tá? Então vocês assistam lá, é só seguir as regras que vai estar participando também. É bem simplesinho, tá? O link tá na descrição. Então o vídeo de hoje foi esse daí, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou aí, galera! Deixe seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.